Pra pegar recorde boas é mais fácil pra tirar esse nível O VTM, eu acho que é no boas das 10, cara Nos vale Jogo free to play puro Longe sim, mas demora Free to play joga até o nível 90 Verdade que o hash upou 5 levels em um dia Não sei, Robert, mas o hash Galera, o hash tem 700 e poucos por cento de XP, cara Brabo, tá?